Jornal da Itajuba Boa tarde, webespectadores. Estamos iniciando o Jornal de Itajuba, através da TV Itajuba, essa TV que pega no seu celular, através do aplicativo, é mais completo. Vamos aos destaques da edição de hoje. Jovem de 22 anos morre baleado após tentar fugir da polícia aqui em Itajuba. E a Prefeitura já plantou mais de 500 moldas de árvores em toda a cidade. Também nós iremos divulgar os números do vacinômetro Covid-19 e do boletim diário Coronavírus relacionado aqui à nossa cidade. Batida de frente entre carro e caminhão mata duas pessoas e deixa feridos, três feridos em Capetinga. Lar São Vicente de Paulo lança campanha para a comunidade de presentear idosos no Natal em Varginha. Falso médico é preso durante atendimento a paciente em unidade básica de saúde e depassa 20. Hoje é dia 16 de novembro de 2021. Hoje também é terça-feira e o Jornal de Itajuba já começou. E vamos iniciar com as notícias aqui da nossa cidade. E um jovem de 22 anos que conduziu a motocicleta morreu depois de ser baleado durante uma perseguição policial na noite deste domingo aqui em Itajubá. Segundo a polícia militar, o jovem e um adolescente de 16 anos estavam em alta velocidade em uma motocicleta e fugiram ao serem abordados pela polícia. Em determinado momento, conforme a polícia, o passageiro da moto levou a mão à cintura como se fosse pegar algo e por isso um dos militares fez um disparo na direção da moto. Após isso, o piloto da moto continuou fugindo, mas acabou parando o veículo a cerca de 400 metros. O piloto da moto, Pedro Henrique Amaro, de 22 anos, foi socorrido pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. O adolescente que estava na motocicleta disse que assim que passaram a moto, pararam a moto, eles entraram em um matagal e ficaram lá por alguns minutos antes da chegada da polícia. Conforme a polícia, a arma que estava com o suspeito foi encontrada no matagal, onde eles se esconderam. O menor disse que eles fugiram da polícia, pois portavam drogas que foram dispensadas durante a fuga. A polícia militar informou que o jovem que morreu tinha passagens por tráfico de drogas em direção perigosa. Já o menor também tinha passagens por tráfico. Os militares envolvidos na ocorrência foram recorridos ao batalhão da PM, onde ficarão à disposição da justiça militar. E os projetos de arborização urbana e reflorestamento desenvolvidos pela Prefeitura de Itanjubá já possibilitaram o plantio de mais de 500 mudas de árvores em áreas de preservação e vias públicas de toda a cidade somente este ano. São diversas mudas de árvores nativas, como ipês, quaresmeiras, palmeiras e árvores frutíferas. O bairro Aiumas foi um dos contemplados com um total de 170 mudas. As áreas de plantio foram cercadas com mourões e arames, para maior proteção das mesmas. No bairro Nossa Senhora da Agonia também ocorreu o plantio de 66 mudas de plantas, moreia e leiteiro. No canteiro central da rua Sérgio Lima Costa, via que leva ao santuário. Já no parque do Rio Borjão, o plantio foi de 80 mudas de IP. Vale destacar ainda o plantio de mudas na estrada Itanjubá, Maria da Fé, e nos bairros Novo Horizonte, Malken, Centro e Vila Rubens. Na última semana, a empresa Brilux também fez a doação de 230 mudas de árvores frutíferas para a cidade. O plantio foi feito na Unifei, que é a Universidade Federal de Itanjubá, onde a prefeitura possui um projeto de restauração florestal, incluindo a área de recuperação de nascentes localizadas ao fundo do campus, conhecida como Morro do Santuário da Agonia. A prefeitura seguirá com o seu projeto de arborização, sempre contemplando novas áreas da cidade. Acompanhe os canais oficiais da prefeitura para saber mais sobre os plantios. E agora vamos divulgar os números do vacinômetro Covid-19 relacionado aqui à nossa cidade. Então, pessoas vacinadas até então são 78.085. Total de doses recebidas são 156.677. Primeiras doses aplicadas são 75.671. Dose única aplicada 2.414. E terceira dose aplicada 7.771 doses. Total de pessoas imunizadas com a segunda dose ou com a dose única são 65.537 pessoas. E agora vamos ao boletim diário do coronavírus relacionado aqui à nossa cidade. Óbitos confirmados são 423. Casos em tratamento são 6. Casos curados 9.834. E total de casos até agora são 10.263 casos. Pessoas com sintomas leves de gripe devem permanecer em casa e tomar os devidos cuidados. Se além dos sintomas como os houver falta de ar, dificuldade para deglutir e dor de garganta, a pessoa deve procurar a unidade de saúde do seu bairro para receber o atendimento e as devidas orientações. E vocês vão assistir a seguir as notícias aqui do sul de Minas. Batida de frente entre carro e caminhão mata duas pessoas e deixa três feridos em Capetinga. Lar São Vicente de Paulo lança campanha para a comunidade presentear idosos no Natal em Varginha. E falso médico é preso durante atendimento a paciente em unidade básica de saúde de Passa 20. Já já a gente volta com estas e outras notícias aqui no Jornal Deita Joubar. Passe horas agradáveis com sua família e amigos no Pesqueiro Juquinha. Com bar e restaurante, amplo lago para pescaria, diversas atrações para seu lazer, passeio a cavalo, pesca esportiva, playground, quiosques e muito mais. O Pesqueiro Juquinha oferece uma deliciosa comida caseira de terça a domingo e com self-service aquilo nos finais de semana. Para mais informações, WhatsApp 35999392905. Rodovia Itajubá, Delfim Moreira, quilômetro 10. Com entrada bem ao lado da Ponte Santo Antônio. Na Autoescola Minas Gerais, o processo de habilitação começa logo no atendimento. Aqui eu recebo toda a orientação que eu preciso. Aqui na Autoescola Minas Gerais, eu saio da aula teórica preparada para a prova. Com os melhores instrutores, aqui na Autoescola Minas Gerais, eu me sinto preparada para fazer o meu exame prático. Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade. Rua Coronel Joaquim Francisco, 71, em Itajubá. Eu realizei o meu sonho. Venha você realizar o seu também. Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade. Imagine uma TV onde sua cidade e micro região tem prioridade. TV Itajubá, aplicativo, YouTube, site, Facebook, com informações e eventos ao vivo. Esta é a TV Itajubá. Jornalismo, esporte, entrevistas, documentários e anunciando as melhores empresas. TV Itajubá, com dois estúdios para as mais diversas produções. Camarim, para recepcionar nossos convidados com comodidade. Esta é a TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Tchau! 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 Estamos de volta com o Jornal de Itajubá e agora vamos às notícias aqui do sul de Minas. E duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um acidente entre uma carreta e um carro no final da manhã desta segunda-feira, na MG44, em Capetinga. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os dois veículos bateram de frente. No carro com placas de Barretos, do estado de São Paulo, estavam cinco pessoas. Um homem de 48 anos e uma mulher de 22 morreram no local. Outras três ocupantes com idades entre 48 e 50 anos foram socorridos para o hospital em Cássia. Um homem que estava em estado de maior gravidade precisou ser transferido de helicóptero para a Santa Casa de Passos. Já as outras duas vítimas foram levadas pelo SAMU. Os corpos das vítimas do acidente foram levados para Barretos. O condutor do caminhão não ficou ferido. E o Lar São Vicente de Paulo, de Varginha, realiza uma campanha de arrecadação de presentes que são doados pela comunidade aos idosos moradores do Lar. Os presentes são escolhidos com base em uma listagem onde constam os desejos expressos pelos próprios idosos. No fechamento da campanha, é realizada uma festa de Natal para a entrega dos presentes no Salão de Convivência da Instituição. Os presentes podem ser doados até o dia 10 de dezembro. O doador pode conferir a lista de pedidos levantada pela instituição e avisar ao Lar através do telefone 35-3222-5130. Qual idoso irá presentear? Fundado em 21 de fevereiro de 1934, o Lar São Vicente de Paulo tem como missão amparar e proteger pessoas idosas, assegurar seu bem-estar, defender sua dignidade, reduzir os fatores de riscos comuns nesta fase da vida, oferecer atendimento de qualidade e trabalhar o resgate da identidade e seu protagonismo. A instituição atende atualmente 52 idosos, sendo que mais quatro estão para chegar, segundo o asilo. E a Polícia Militar prendeu um homem de 37 anos que se passava por médico e atendia pacientes na rede pública de saúde de Passa 20. O suspeito foi preso no sábado, dia 13, enquanto atendia uma paciente na Unidade Básica de Saúde da cidade. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz é natural de Pouso Alegre e morava em Congonhal. Ele estava exercendo ilegalmente a profissão, fazendo uso de documentos falsos em nome de outro médico da cidade de Pouso Alegre. Os policiais militares contaram com o apoio da Polícia Civil. De acordo com a Secretaria de Saúde de Passa 20, Vanessa Aparecida de Oliveira Fonseca, o rapaz enviou os documentos para poder realizar o plantão e foi feito contato com o Conselho Regional de Medicina, onde foi constatado a falsificação. Além dos documentos, foram apreendidos materiais como receitas, carimbos, anotações, estetoscópio, celular e notebook. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de São Lourenço. E vocês vão assistir a seguir os dados econômicos de hoje e também a previsão do tempo. Já já a gente volta com estas e outras notícias aqui no Jornal de Itajubá. Posto Sociedade dos Motoristas Há mais de 60 anos atendendo Itajubá e quem passa pela BR-459. Combustíveis com a qualidade e garantia da Shell. Preços especiais e aquele atendimento que você merece. Atendimento 24 horas, de segunda a sábado e aos domingos até a meia-noite. Posto Sociedade dos Motoristas Avenida Padre Lourenço da Costa, 409, no bairro São Sebastião. Telefone 3622-4621 São mais de 60 anos de tradição. Posto Sociedade dos Motoristas Olá, eu sou Celiano Silveira, técnico em enfermagem e já atuei em instituições e nas comunidades. Também sou instrumentador cirúrgico e atuei com políticas públicas em saúde. E hoje eu realizo o atendimento sistêmico. No trabalho, na família e com os amigos. Todos esses círculos passam por você. E como se relacionar com eles é fundamental. Saber lidar com essas situações do nosso dia a dia melhora a nossa qualidade de vida e também obtém os resultados que você espera. Você quer descobrir como o atendimento sistêmico pode colaborar na sua vida? Entre em contato conosco e descubra como eu posso te ajudar. Você já conhece o Cresp? Venha fazer parte desta família e desfrutar de horas agradáveis. Para você, funcionário público municipal, e agora também estamos aceitando convidados, ampliando o nosso quadro de sócios para oferecer muitas outras opções de lazer. No Cresp, tem de tudo para suas horas de folga. Piscina, quadras, salão de jogos, salão de festas, completo serviço de bar e o contato direto da natureza. Faça parte do Cresp. Link agora. 3-6-2-2-9-2-9-1. 3-6-2-2-9-2-9-1. E também alugando espaço para eventos em geral. Cresp, faça parte deste clube, próximo ao batalhão, no bairro Varginha. Estacionamento MB Parque. Gente de confiança. Deixe seu carro com o pessoal responsável, no espaço seguro. São até 40 vagas no sistema rotativo, de segunda a sexta, das 9h às 6h da tarde. E aos sábados, das 9h às 14h. Estacionamento MB Parque, bem no centro comercial da cidade, para facilitar ainda mais. Rua Major Belo Lisboa, 353. Fone 98857-7073. E voltamos com o Jornal de Itajubá e agora vamos às notícias econômicas de hoje. E o dólar iniciou essa manhã com queda de 0,17% e foi cotado a R$ 5,44. E o euro também iniciou essa manhã com queda de 0,82% e foi cotado a R$ 6,19. E agora vamos à previsão do tempo. Então amanhã aqui em Itajubá deve amanhecer de sol, com algumas nuvens e não deve chover amanhã. As temperaturas variam com mínima de 15 graus e a máxima prevista para amanhã é 29 graus. Neste momento em Itajubá faz 21 graus e a umidade relativa está marcando 74%. E agora vamos ver como amanheceu o tempo hoje aqui em Itajubá. Vamos acompanhar. Olá web espectadores do Jornal de Itajubá. Bom dia. Hoje é dia 16 de novembro de 2021. Hoje também é terça-feira. Estamos em torno das oito da manhã e a temperatura em torno de 18 graus. E está aí como amanheceu o tempo hoje, sol radiante, tempo bom. E com alguma perspectiva de chuva no final da tarde, começo da noite. E está aí web espectadores, também desse outro lado da cidade. Aqui é a paisagem da serra, né? O tempo continua bom. Muito obrigado web espectadores pela audiência. E lembre-se que a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Através do aplicativo é muito mais completo. E chegamos ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá. Esse jornal produzido todos os dias aqui pela TV Itajubá. Essa TV que pega no seu celular. E no seu celular, para você pegar a TV Itajubá através do aplicativo, é muito mais completa. Baixe o aplicativo. É muito fácil. Você vai lá no Play Store, escreve TV Itajubá e rapidinho você baixa o aplicativo da TV Itajubá. E também você que é empresário, você que é lojista, você que presta um serviço, faça o seu comercial aqui para você também ter milhões de visualizações. Conforme esses comerciais que vocês viram aí nos intervalos, né? Nós podemos também criar o marketing digital para você. Que é o que há de mais novo em termos de publicidade hoje na internet. Muito obrigado, web-espectadores, pela audiência. E lembre-se que a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Jornal de Itajubá. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Léo, aluno aqui da Pé de Pá de Esportes. E eu sou a Ana, aluna também aqui da Academia Pé de Pá de Esportes. E hoje a gente trouxe uma promoção trimestral de inverno super top para você. A gente está com a promoção de musculação, que está saindo a R$ 49,90. E também temos a promoção de musculação mais aulas em grupo, que está saindo por R$ 74,90. Então é isso. Sem qualquer dúvida, é só ligar na recepção que o pessoal está lá te esperando. E não se esqueça que o corpo do verão... Se constrói em um verão. Então, vem pra Pé de Pato. Você sabia que um comercial mal feito pode manchar a imagem da sua marca? Contratar uma equipe qualificada com equipamentos de ponta faz toda a diferença na hora de impactar o seu cliente. Descubra o potencial de nossa produção e se surpreenda com o que nós, da TV Itajubá, podemos fazer pelo seu negócio. O Bar da Maria está atendendo com retirada de pedidos do balcão e ainda com serviço delivery. Pelo telefone 3622-4947. Tem também os aplicativos Bar da Maria e Ike Fome.